Olha aí gente, inventei aqui um fogão alenso, né? E fazer o churrasco depois, quando tinha só as brasas. Olha só, que legal isso aí. Eu hoje vou mostrar pra você aqui um arrozinho, que eu tô fazendo aqui um arrozinho aqui. Meu fogão alenso já mostrei, lembra daqui do tempo do Nordeste. Aqui ó, vou pôr uma cebolinha no meu arroz aqui ó. A cebolinha, um pouquinho aqui de cenoura, certo? Uma salsinha, certo? E por último um baconzinho ó. É só mexer gente, e o arroz está no caminho pra ficar pronto. Aqui o arrozinho ao alivre, certo? Inventei de fazer aqui hoje. Vou economizar um gás, certo? E o arrozinho aqui ó, perto aqui no verde, aqui na minha horta. Então, é só aguardar um pouquinho aqui, certo? Tem bastante verdura, aqui a minha alface tá crescendo. Logo, logo a gente tem alface, o coenco também aqui hoje, também tá crescendo. Aqui tá um pouquinho mais aqui plantando. Olha só, essa alface aqui tá com uns dez dias que eu plantei. Dez dias, tá com uns cinco dias. Olha só que maravilha. Então aqui tem mais ó. Então, o mastruz, que eu tenho um vídeo aqui do mastruz, certo? Então vamos por aí gente. Fogão alê, o gás tá caro, vamos economizar né? Então, é só aguardar aqui. E, mais tarde eu tô se deliciando. Já coloquei o sal, o corante ó. Tá vendo aqui dentro? O corante. Agora eu vou pôr um pouquinho de cebolinha. Aí aqui, pra acrementar aqui, eu vou pôr aqui um lugarinho só. De alecrim. Certo? É só lavar aqui. Trouxe tudo pra cá. E, é só pôr aqui dentro. Certo? O alecrim aqui, certo? Então esse arroz vai ficar uma beleza. Frango. Ô, frango, digo. O arroz aqui, o arroz eu já fiz. Olha só o arroz que eu já fiz aqui, ó. Acabei de fazer o arroz aqui. Olha só como é que ficou meu arroz aqui, ó. Ó, soltinho, gente. Arrozinho com bacon, cenoura. Acabei de fazer aqui, ó. Maravilha. Então aqui eu vou, prosseguindo aqui, certo? Um almocinho ali, no meu fogão ali. Olha só. O arrozinho pronto aqui, ó. Certo? Arrozinho com bacon, cenoura. Certo? A família grande já tá acabando, certo? Aí, ó. Entendeu? Arrozinho com bacon, cenoura. E aqui o franguinho, gente. Aí, ó. Olha esse franguinho como é que ficou. Eu fiz com bastante caldo, porque eu gosto de caldo. Fazer um tirãozinho depois. Olha só. Maravilha, certo? Ó, um caldinho aqui por cima aqui, ó. Então, é assim, ó. Fui. Um abraço. Agora eu vou almoçar. Tchau, tchau.